E Katana, Katana, cuidado, Japa, cuidado, Japa. Tá, mas aonde? Peguei nuke, porra! Vamos, Lick! Nossa, mano! Meu Deus, vai, Miguel Liza. Mano, esse vídeo vai ficar pra história, mano. Bora, rapaziada, vai. Vou soltar o meu nuke, vou soltar o meu nuke. Caralho! Eu tenho um vant, pera, pera, só vou soltar o meu nuke. Boa, rapaziada, caralho, o primeiro nuke. Os hostiles abençaram o ponto do hard, perdemos a lead. Target! Eu estou desloqueado, venha de volta. Tá. Está muito perto, lutem mais. Está nascendo o nosso respawn já. Sim. Eu tô aqui já. Meu Deus, eu tô enviando muito tiro. O cara de M4, veja. Flipou. Aí, ó. O problema é que os caras ficarem no ponto. Não dá pra pegar assim, não. Ah, me roubou. Ó, você tá 10-0. Eu tô 5-0, mano. Mas, ó, se os caras ficarem no ponto... Tem que ser no jeito. Tem que ser destruído. Então, bora. Ó, o cara tá ali no... Ó, o cara querendo me dar um soco na cara, gente. Aí, aí. Eu também não vou, não. Eu só vou limpar os caras de por fora aqui. Nossa, mano. Dá pra pegar muito no que mesmo, véi. Nossa, véi. Ah, eu tô 11-0, véi. Você tá 12-0. Cadê esse cara? Não sai da puta. Ah, morri já. Vou morri já. Nossa, véi. Ah, me arrisquei muito. É porque eu fui acelerar o game. Por causa que os caras não saem do HP, véi. Esse é o problema de não jogar com o party, tá ligado? Porque os caras jogam pra ganhar o jogo, meu. Nossa. Véi, faltou 7 kills pro nuke. Tá, 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 tá. Ai, roubaram minha kill. Aí, peguei muito, peguei muito, peguei muito. Ixi, agora já era. Perdemos porque... Olha lá. Ah, mano, faltou 5 kills pro meu nuke. Não, o cara não vai sair. Ai, mano, não adiantava não, morri. Nossa, véi. Foi quase, foi quase. Ainda vai sair esse nuke hoje, rapaziada. Relaxa, vai sair, vai sair. Alpha, inimigo pegando, Charlie. Tô com o Flark. Lembre, ajuda! Boa. Quase que eu te salvei, hein, Araújo. Quase que eu te salvei. Nossa, também a gente marca de uma Arctic, mano. Arctic tá muito boa, né? Vocês não podem usar Arctic no competitivo, né? Dá pra pegar no equipado, né? Molotov está pronta. Ai, eu vou pegar. O Shock RC está pronta. UAV recon, standing by. Repeat, UAV recon, standing by. UAV online. UAV online. Caralho, doido, dá pra pegar no equipado. Dá, 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 dá. Tá, mas aí é só falar que eu morro, viu? Livezinho tá on. Era minha internet, botei no 4G. Mas também tá de 60 de metro, né? Nem sei se vale a pena. Caralho, você tá fazendo live no 4G, doido? Oh, eu tô sem bala, cara. Vou me perdurar. Contact, enemy. Recon, waiting for deployment. E aí, não peguei vante. Oh, o cara lá em cima. Boa, me salvou. Salvei ou roubei? Salvei ou salvei? Salvei ou salvei? Salvei ou salvei? 40 de MS, véi. 40, mano? Igual eu. Ai, carrinho roubou aqui. Mas eu tive que pegar uma pdw loucaraça quando chover. Eu fudendo. Eu tinha pegado. O cara lá em cima. Mas você tá onde? Você é de Sampo? Mano. Eu não. Sou de Maringá, pô. Maringá Paraná. Boa trabalho. Apenas. Tivinha online. Deixa isso, Miguelis. Oh, mal. Eu vou tacar. Eu vou tacar com a Rims. Vai, vai. Tá aqui. Não, não. Suave, suave. Ai. Nossa, os caras não recebam tudo aqui. É hoje em 3 de 0, hein, pai. Caralho, o best foi desconectado só porque eu tô pegando nu. É, galera, a live vizinha não quer que vocês vejam eu pegando nu que não. Peguei nu, peguei nu. Ai, joga demais, hein. Eu peguei também, quem foi que chegou? Eu peguei. Nossa. Eu peguei também, sim. Meu Deus. Caralho, joga muito forte pra vocês pegarem sim o nu. Eu sei, eu vou pegar nu que menos eu, veste. Eu tô com medo de ruxarmos, cara. Manda avante agora. Mano. Sai, Miguelismo, roubar aqui, o safado. Cara, eu roubei fuso agora. Você tá morrendo pra caralho. Nossa, Miguelismo, vagabundo. Calma, diabo. Tem tempo, hein, Rira. Tem tempo. Tem afobar, pai. Ai, meu Deus. Os caras tá roubando tudo mesmo, velho. Nem foi você que me assou. Minha mão tá suando pra porra. Eu vou tentar tryhardar também, pegar também, mano. Eu ganho 4 nook em uma partida. Tryhardar aqui. Bora, bora, bora. Mano, dá pra pegar 4 nook, velho. Nívelista, tryharda. We've taken the lead. Friendly Shock RC has been destroyed. Deixa eles pegarem a C, mano. Mataram. Deixa eles pegarem a C que a gente fica com a sal pra nós. Tá, mas aonde? Peguei nuke, porra. Calma, lente. Nossa, mano. Meu Deus, vai, Miguelismo. Mano, esse vídeo vai ficar pra história, mano. Eu tenho um vant, pera. Pera, só vou soltar meu nuke. Boa, rapaziada. Caralho, o primeiro nuke. Não posso gritar muito, mano. Cara... Cara, tá parando. Para de correr, velho. Cara, para de correr de novo, velho. Vai ter mais um, cara. Vai ter mais um. Segurar, segurar. Volta, volta o meu. Vai ter mais um antes, rapaziada. Vai ter mais, vai ter mais. Tem mais. Vamos dar uma pausada nesse momento para darmos uma olhada de como o Miguelismo morreu. Não! Tá maluquinho! Eu tô só o meu, cara. Que isso? Mas tô feliz com você, pô. Ah, velho. Valeu demais, rapaziada. Será que dá tempo ainda? Dá, não, né? Dá, mano. Eu acho que... Eu acho que dá sim. Se deixarem que o pra mim, né? Tô no 3, tô no 3. Tchau! Meu Deus, meu Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu vou morrer. Vou morrer muito. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Onde você tá? Tá, tá. Não, relaxa. Eu vou pegar a arma. É o primeiro mesmo, cara. Meu primeiro nuke no celular, mano. Eu nunca peguei um nuke no celular. E eu tava faz tempo querendo pegar a nuke. Não, meu Deus, eu tô sem arma. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Onde você tá, Zé? Onde você tá? Onde você vai pegar mais um nuke? Vai dar pra você pegar mais um nuke? Mano, se pá, vai. Não, dá pra você pegar mais um nuke. Eu peguei outro, eu peguei outro. Nossa senhora. Vai ser cinco nuke, velho. Devil nuke. Cara, eu não acredito, velho. Que eu sou o único e não vou pegar nuke. Nossa senhora. Vamos, Nguilis, não acredita, fi. Vai até, acho que vai até o 140, mano. Até 140 não acaba a partida. E que vai acabar por tempo. É, vai acabar por tempo. Não dá pra você. 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 Que céu. Pegou dois. Não. O King pegou por mim e por ele, mano. Tá bom, tô feliz. Não! Não! Morreu por um cocôzinho, velho. Morreu por um cocôzinho. Meu Deus, eu ia faltar umas duas que eu pulo aqui de novo, velho. Ai, me roubaram. Não sei se dá tempo não, velho. Não vai dar 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 tempo online. Não vai dar tempo no final. Vai, vai, vai. Vai, Migueliza. 16, 16. Vai, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1. Ai, vai só mais dois pontos. Cortou, fica, não. 17, 17. Eu salvi peço. Ai, acabou. 18, 18, 18. Já tá nascendo aqui perto do tanque. Noooooooso doitinho. Nossa, meu Deus... Mano, foi cinco nu aqui. Foi cinco. Foi cinco nu aqui. Semão, gente galera. Foi quatro nook, mano. Ah, não, foi quatro nook. Foi dois mil, um do chato e um do chato também, mano. Caralho, quatro nook. Uma partida só do... See, I don't know you at all, but I'm bout it, if you bout it. Don't give a fuck if you're involved, cause I'm bout it, if you bout it.